É bom te ver novamente, é uma pena que eu tenha ficado gripada de novo, e a minha voz suave não funciona, mas isso é bom pra quem gosta de sussurro, fiquem muito à vontade. E diz pra eu tendi um momento que eu separei pra você, com muito carinho, muito, muito carinho, me fala um pouco como foi o seu dia, divide um pouco comigo, e eu tô aqui. Obrigada por confiar em mim. E eu também gostaria de te lembrar de ativar o despertador, caso você precise dele, e de dar boa noite pra quem você gostaria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como de costume, vamos começar pela sua respiração, esse também é um passo importante para que você possa aproveitar de melhor maneira os benefícios desse vídeo. Então esse sempre será o primeiro passo para seu relaxamento. Respire profundamente pelo nariz, enchendo o seu peito e a sua baía de muito ar. Em seguida, expire pela boca. Solte bastante o ar. Agora a gente vai continuar com a meditação. Tudo bem? Tá ok. Eu estou aqui, tá? Eu estarei aqui o tempo inteiro. E caso você precise fazer uma pausa, assim faremos. Eu vou partir do princípio que você esteja sentado ou deitado. Então faça o seguinte, sinta o peso do seu corpo apoiado na superfície onde você está sentado ou deitado. E a partir de agora, comece a se permitir, comece a se permitir a relaxar, a entrar em um estado mais calmo. Acabe o seu coração por agora. Escute apenas a minha voz. Escute apenas a minha voz. Ou acompanhe os movimentos que eu faço no vídeo. Quase como se fosse uma massagem. Estou vendo muita energia. Muita troca de energia. Trocando a energia que não te serve para uma totalmente nova, bem novinha para você. Então permita-se isso, ok? Concentre-se em toda a sensação que isso te causa. Enquanto você assiste o vídeo, que tipo de sensações você sente? E você começa a sentir que todo o seu corpo... está em paz e tranquilidade. E todo esse sentimento... o invade cada vez mais o seu ser. não dando espaço para qualquer tipo de ansiedade, de medo, insegurança, angústia... nada disso. Só que não tem nenhum espacinho sequer para esses sentimentos. E para o próximo passo, traga à sua mente uma imagem ou memória de um momento em que você se sentiu forte e capaz. pode ser... pode ser... deixa eu ver... uma conquista pessoal... uma experiência de superação... dizer... ou simplesmente, um momento de pura coragem... reviva essa sensação de confiança e determinação também. Revive esse momento, eu vou te dar um tempinho para que você pense com calma, e se concentre nisso, em reviver esse momento. Já estou aqui, e quando você estiver pronta, é só me avisar. Permita que essa sensação de força percorra todo o seu corpo, todo o seu corpo, fortalecendo cada músculo, cada osso, cada célula. Sinta-se segura e protegida. E repita para si mesmo. Eu sou forte. Eu sou corajoso. E eu sinto um poder imenso, que me faz superar qualquer desafio. Deixe com que essas palavras se entrelaçem em todo o seu ser. Acredite nelas com muita vontade. Acredite nelas porque são a verdade. Deixe essas palavras alimentarem a sua confiança interior. Perfeito. Continuem assim mesmo ainda. E não esqueça da sua respiração. Como eu disse, ela é um passo importante para que essa meditação dê certo. para que ela funcione da melhor forma possível. Observe como a cada respiração, você sente uma leveza profunda em todo o seu corpo, desde o pé até o seu corpo cabeludo. E conforme você vai respirando, permita-se aceitar plenamente qualquer emoção ou sensação que você esteja sentindo agora. Não tente resistir ou controlar. Apenas permita que seja como é. Não resista. Não controle. Lembre-se da sua voz. Lembre-se de todos os desafios que você venceu e te trouxeram até aqui. Lembre-se também que muitos ainda virão. E você é muito capaz de vencer. Confie na sua capacidade de lidar com as dificuldades da vida. Confie. 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 Respire. Respire. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Cuidando de você um pouco. Também tentando te ajudar a cuidar de si. a separar momentos para aproveitar a sua companhia, para continuar a gratidão. Então, eu agradeço por esse momento de paz, de muita paz e sossego no meio de tanto caos. Agradeço pela capacidade de me conectar comigo mesmo, encontrar força interior, muita força interior. Sinta-se grato por cada respiração, por cada batida do seu coração, por cada oportunidade de crescer, de aprender, de reaprender e claro, de se perdoar. Eu estou aqui, nesse momento é importante para nós. Esse momento é muito importante para nós. E quando você quiser, você pode abrir os seus olhos se eles estiverem fechados. Ou, de repente, se você quiser levantar, prestar um pouco de atenção do que está ao seu redor, de retomar a sua consciência, leve consigo a sensação de calma e força que você cultivou durante essa meditação, com essa simples meditação, sabendo que você tem tudo o que você precisa dentro de si, para enfrentar qualquer desafio que a vida te apresentar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Minha interna gratidão. Eu gosto desses nossos momentos de mais intimidade, de conhecimento, autoconhecimento. Eu toço muito para que vocês estejam se sentindo um pouco melhor agora. mais leve, mais calmo, com os pensamentos mais organizados, com mais força. A nossa parte da meditação se encerra aqui, mas como complemento, eu separei uma pequena história, bem pequena mesmo. só para a gente despertar de mais alguns minutos, eu gosto de você aqui, então vamos aproveitar ao máximo todos os benefícios que esse vídeo que a companhia pode proporcionar, E a história começa da seguinte forma, você vai precisar usar a imaginação, então não se limite. Imagine sim uma linda floresta, Imagine sim uma linda floresta, Você está ficando mais amarela. Você está caminhando por um caminho sereno, sentindo a terra macia, sob os seus pés descalços. De repente, você vê um pequeno animal surgindo entre as árvores. E é um coelho, um coelho gentil e amigável, claro, com os olhos bem brilhantes, bem uma expressão acolhedora. E então ele começa a se aproximar de você, e você sente uma sensação estranha de conforto e calma ao seu redor. E o coelho, de repente, começa a se aproximar de você, e ele diz para você assim, você está seguro aqui, eu sou seu amigo, e estou aqui para te acompanhar durante o seu caminho, na sua jornada. Mas, aonde você for, o coelho te fala, eu disse para você usar a sua imaginação, não se limite. Pois bem, você continua caminhando na floresta, passo a passo, seguindo o coelho em direção a um rio, um rio calmo, sereno. E o coelho, muito simpático, te convida para entrar na água, prometendo, claro, que você estará segura. Você vai entrar ou não? Então, você se sente confiante, e entra no rio, e sente a água um pouco gelada, mas não tanto, a ponto de te fazer desistir, de continuar entrando. Mas, ao mesmo tempo, você sente que o seu corpo está sendo abraçado por ela. Você flutua suavemente, deixando para trás, todos os seus medos, preocupações, inseguranças. Enquanto você flutua pelo rio, observe como as águas tranquilas dele refletem a luz do sol, e ilumina todo o caminho à sua frente. É uma imagem muito bonita. É uma imagem muito bonita, que te traz, claro, calma. E você tem absoluta certeza, que ali você está seguro sobre a proteção do coelho e do rio. Após atravessar o rio, você se vê diante de uma montanha, mas não é qualquer montanha. É uma montanha majestosa, com picos cobertos de uma neve bem branquinha e brilhante. Bem branquinha e brilhante. E depois, o coelho, mais uma vez, te encoraja, e dessa vez, ele te encoraja a escalar a montanha, garantindo que você encontrará coragem no topo. E com determinação em seu coração, você começa a subir e sobe, 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 sobe. E a cada passo, você começa a sentir a força e a resistência crescendo dentro de você. Muita força. Agora, enquanto você sobe, aproveite para observar a paisagem ao seu redor. Você fica maravilhada com a beleza da natureza e com a vastidão do mundo ao seu redor. E então, finalmente, você alcança o topo da montanha. E chegando lá, você olha para baixo e vê todo o caminho que você percorreu com coragem e determinação. Você se sente orgulhoso de si mesmo e confiante de enfrentar qualquer desafio que o futuro possa te trazer. Esse sentimento é muito bom, não é? Esse sentimento é muito bom, não é? O orgulho que a gente consegue ter de nós mesmos, pelos nossos feitos, isso é demais. Então, depois de sentir tudo isso, você se deita confortavelmente lá no topo da montanha e já está de noite. Então, quando você deita, você tem um céu estrelado acima de você e você sente uma profunda sensação de gratidão. O seu corpo é tomado por esse sentimento, gratidão por essa experiência e por todo o amor e apoio que te odeiam. E o nosso amigo coelho se aproxima de você e diz suavemente, você é corajoso e forte. Mas, lembre-se sempre disso, mesmo nos momentos de dificuldade, você veja os olhos, sentindo-se envolvido pelo calor reconfortante do coelho. E pela beleza da natureza ao seu redor e acaba adormecendo em paz, sabendo que ali você está seguro, protegido e amado. É uma ótima história, não é? É pequena, mas é simples e tem um significado bonito. Eu espero que tenha te trazido alívio e tenha te passado essa sensação de segurança mesmo. porque sempre há coragem dentro de você para seguir em frente. Você consegue? Eu confio em você. Você consegue? Eu confio em você. Eu gravei esse áudio separado por conta do barulho, mas agora parece que eu cheguei no topo da montanha, eu estou olhando para o céu, imaginando como seria bonito se ele realmente estivesse estrelado, mas está nublado, fica bem, tá bom? E eu estou aqui sempre que você quiser voltar, eu vou estar te esperando, até a próxima, se cuida, tome vitamina C, beba água e se alimenta direitinho. A gente se vê novamente muito em breve, e eu torço para que no dia de amanhã, tudo, tudo dê certo para você e para mim também. Mas caso isso não aconteça, a gente tenta novamente no outro dia e no outro dia. porque você consegue, eu confio em você. Eu te vejo no topo da montanha, beijos de brilho, beijos de brilho, beijos de brilho. E aí Eu te vejo no topo da montanha, beijos de brilho, 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 beijos de brilho. Eu te vejo no topo da montanha, beijos de brilho, beijos de brilho, beijos de brilho. Eu te vejo no topo da montanha, beijos de brilho, beijos de brilho, beijos de brilho. Muito obrigado.